Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou o blog Viajando com Papel e Tinta e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um desafio da primeira frase. Então, vamos começar? Com a ajuda do meu irmão, o Eduardo, eu vou estar respondendo esse desafio. Ele vai escolher 10 livros e ler a primeira frase. E eu, com o olho inventado, vou tentar descobrir de qual livro é aquela frase. Então, vamos ao desafio. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Extraordinário. Extraordinário, aí já estou falado. Um bom pra mim, acho que ficou fácil. Os mortos nunca o param de falar. Talvez porque a morte não seja de fato... Bras história de sete assassinatos. Fígado, mãe. Dá um ponto. Essa introdução me marcou bastante, cara, é muito sinistra. Corri descalço pela campina até o rio. Tenho que admitir, minhas mãos suavam e o meu estômago revirava. Eu estava esperando na fila com toda a paciência. Esperando na fila? Vou ler mais um pouquinho. Mas isso não significava que eu não estivesse nervoso. Dica? Deixa eu ver uma dica aqui. Também é da Roco. Se eu comprar livro de lá só, de lá. Ah, será que é a morte súbita? Errado. O menino da lista de Xíngre. Nossa, eu li ele agora, cara, que ódio. Estou ferrado. Essa é a minha opinião. Perdida em Marte. Filha, amor. Amo. Amo. Maravilhoso. No sagão do tigre, palácio hotel de Bagdá. Uma enfermeira do hospital terminava uma carta. A caneta deslizava veloz sobre o papel. Minha cara, acho que por enquanto é só. Confesso que foi ótimo conhecer um pouco o mundo. Embora... Peraí, daí a morte não é mesmo? Não sei como. É que tem uma enfermeira. Estava sonhando. Suas ervilhas de cheiro tinham sido classificadas no primeiro lugar na exposição de flores. One Eternity Later. Ai, diz isso, Eduardo. É um que tem uma estufa. Diz isso. O nome do livro é Um Corpo na Biblioteca. Ah, não. Eu estava errado. Havia certa vez um comerciante que era muito, muito rico. Tinha seis filhos. Três meninos e três meninas. Esse é fácil, você errar esse aí. Tem a tabela e a ferra. É. Pois é. No domingo, 24 de maio de 1880... E daí a viagem é o Senhor da Terra. Não tem como. Os tananã são um povo discreto, mas muito antigo. Mais numeroso, outrora do que é hoje, em dia. Amam a paz e a tranquilidade. Tem o que? É o Senhor dos Anéis? Mas é o qual? Ah, bonitinho. É o um, ou dois, ou três. Aí está parecendo um. Senhor, é a Sociedade do Anel. É o teu ou não? É o... É os hobbits. Os tananã é os hobbits. Domingo. Tananã, tananã. Não estava com a mínima vontade de sair para jantar. Passou o fim de semana praticamente todo tendo que aguentar uma dor de cabeça. Latejante. Ele lutando para redigir... E daí é mais súbita. E daí é mais súbita que é quando o cara morre. Acertei? Yes. Mandei muito bem. Azeitei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.